E aí, ela sempre esteve preparada pra... Adivinha quem tava xingando? Pô, eu tava vendo a live... Eu, eu, era eu. De um cara da Loud, né? E eu achava que, tipo, o pessoal da Loud era super... É... Como que fala? Família e Friends? Friends, family. Sei lá. Essa porra aí. Aí, beleza, né? Tava vendo lá a live do cara. Porra, o cara não parava de xingar um minuto. Eu tô muito pronta pra Loud, cara. Os caras perguntavam alguma coisa pra ele. Cala a boca aqui, não sei o quê. Que isso, pô. Não sou tão idoso assim, não, cara. Eu tô... Ai, não gosto dele fazer a merda dele. Vai tomar no cu, filha da puta. Porra, você não faz nada que presta aqui, não sei o quê. Me senti em casa, velho, na live dele. Caralho, pior que quem vê, a gente quer falar assim... Que moleque, filho da puta, mano. Cadê o... 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 O bagulho aqui, mano. O bagulho, E a gente tem um...